Estamos de volta e olha só você. Vamos receber agora esse convidado, ele é doutor de língua portuguesa, tô com o livro dele na minha mão aqui. Ele sabe tudo de biografia e ele escreveu um livro, o Silvio Santos vem aí, a biografia, a reportagem do patrão. Chama ele, piruzão. Tiago Ramos e Mato! Tiago Ramos e Mato é bem natureza seu sobrenome, porque tem Ramos e Mato. Ramos, Mato, Florestas e tudo, né? Ô Tiago, logo na capa do livro, já tem uma coisa tão legal aqui, é um livro, o Silvio Santos vem aí, a biografia, a reportagem do patrão, e olha que legal a capa do livro, tem, isso aqui foi o próprio Silvio que escreveu? Sim. Letra do Silvio Santos? Sim. Como aconteceu? Eu, no momento da tese, que eu escrevi a tese, eu encaminhei a minha tese de doutorado à casa do Silvio. Sim. E escrevi meu nome a lápis, assim, na capa de trás, e, enfim, entreguei lá pro jardineiro dele, era o Marcelo, se não me engano, né? E o jardineiro encaminhou pra ele, e eu jamais imaginei que ele fosse me ligar, né? E eu voltando, assim, do trabalho, um dia pra casa, toca meu telefone, né? Eu falei, alô, falou, posso falar com o Tiago, por favor? Eu falei, pode, é ele, quem é? Quem é que tá falando? Eu desconfiei um pouco, assim, né? Você achou que era alguém imitando? Eu achei, eu achei. E aí ele falou, o Silvio Santos já me ligou e eu achei que era alguém imitando ele. Pois é. Depois, em casa, ninguém acreditou. Minha irmã não acreditou, falou, não, é trote. Minha mãe não acreditou. E eu falei, que Silvio? Silvio Santos? Ele falou, é, o Silvio, você conhece outro Silvio? E aí eu falei com ele, ele quis saber tudo. Ele gostou do seu livro. Ele gostou. Ele falou assim, ó, tô na página 235, tô adorando sua tese. E quando o livro ficou pronto, que a gente decidiu publicá-lo, eu encaminhei o primeiro exemplar pra ele, de novo. Ele falou, vem aqui, me traz dois livros, me recebeu na casa dele, abriu lá a porta do escritório dele. Que legal. As portas da esperança. Ah, que legal. Porque quando eu vi ali o Silvio, eu falei, Silvio, deixa eu me beliscar pra ver se eu não tô sonhando, né? E aí a gente conversou lá, uns 45 minutos, ele me serviu um café, o café mais gostoso que eu já tomei na minha vida. E foi assim, incrível. Foi a realização de um sonho. Essa parte da biografia não tá no livro. Não. Mas seria um bom prólogo pra próxima edição, o dia que o Silvio Santos te recebeu, hein? Sim, é verdade. Escrever esse episódio, hein? De repente ele escreveu o prefácio. Boa. E olha só que legal que tá escrito aqui, ó, na capa, tá? Adquira esse livro aqui, é bem legal. É muito... Não é à toa que o Silvio Santos elogiou, porque é um retrato muito digno, muito fiel, muito digno do que é a trajetória do Silvio Santos. E tá escrito assim, ó. Muito legal, muito inteligente você ter colocado esse escrito dele na capa, né? Agora, já saiu algumas outras biografias do Silvio Santos, né? Eu mesmo já entrevistei um biógrafo do Silvio Santos aqui um tempo atrás, que foi uma ótima biografia também. Mas por que você acha que o Silvio Santos gostou tanto da sua? O que essa biografia do Silvio Santos tem de diferente e especial? Eu acho que a diferença básica entre o livro do Fernando Morgado e o meu é que no livro do Fernando Morgado, ele foca um pouco na celebridade, Silvio Santos. E eu, com o meu livro, a gente tenta humanizá-lo um pouco. Então, tem o Goffman, que é um autor que trabalha com a sociologia, que vai falar do eu biográfico, do eu autobiográfico, né? E aí a gente associa o Goffman aos enunciados do Silvio, né? Dizendo o seguinte, que o Silvio, ele não era só o dono, quer dizer, ele não é só o dono do SBT, né? O empresário, o artista, mas ele é também amigo, pai, marido. Um ser humano, certo? Um ser humano. E um ser humano, assim, realmente maravilhoso, porque, de fato, um homem, assim, da magnanimidade do Silvio, reconhecer o trabalho de um pesquisador, de um professor, chamá-lo à casa dele, né? É uma coisa, assim, sem paralelos, sem precedentes, né? E por que você se interessou em fazer um doutorado sobre o Silvio Santos? A minha avó materna amava Silvio Santos, né? Ela era daquelas que comprava a Telecena, o Carnê do Baú da Felicidade. E eu cresci, cresci assistindo Silvio Santos, né? E quando eu pensei nessa questão de uma história forte de vida, de uma personagem forte, popular, me veio imediatamente o nome do Silvio na cabeça, né? Que legal, cara. Muito rica, muito interessante o seu trabalho. Muito completo. Que legal. Parabéns pra você. E, como última observação, por que que a pessoa, por que que vai ser bom pra pessoa dar esse livro de Natal ou comprar? Férias tá chegando, compra um livro. Vamos ler um livro nas férias. Por que que é esse o livro que a pessoa tem que comprar? Olha, primeiro porque tem uma história de vida, né? Maravilhosa, uma história de vida de um homem que foi de camelô a banqueiro, né? É uma personagem popular que a gente faz essa fusão, né? Entre o popular e o erudito, né? Porque é um texto acadêmico, mas que você vai encontrar os enunciados do Silvio, né? Você vai encontrar a análise dos enunciados do Silvio. Você vai saber por que que a biografia do Fernando Morgado, por exemplo, ela é uma biografia-reportagem. Ela não é só uma biografia, também não é só uma reportagem. Ela é um híbrido dos dois. Então, é um livro, assim, que eu considero interessante. Como se trata de uma tese de doutorado, então, não é como um romance ou uma biografia canônica. É um livro que você pode ler do final pro começo. Por exemplo, se você se interessar mais por autoria, você lê o primeiro capítulo. Se for biografia, lê o terceiro capítulo. E se você quiser saber sobre o Silvio Santos, propriamente dito, é o quinto capítulo quando se dá a análise do Corpus. Que, aliás, o Silvio gostou muito dessa parte do quinto capítulo, né? A partir da página 176, como ele diz. Muito legal, cara. Quero te agradecer ao seu tempo por ter vindo aqui. Estou recomendando, olha só. Você é fã do Silvio Santos? Você quer conhecer uma história de vida rica? Você quer conhecer uma biografia? Você quer conhecer o ser humano por trás do Silvio Santos? Está aqui o livro que o próprio Silvio Santos recomendou. Silvio Santos, vem aí. Biografia, reportagem do patrão. Tá bom? Essa biografia aqui do Silvio Santos vale a pena você consumir, tá? Obrigado. Foi um prazer falar com você. Valeu. Obrigado. E muito obrigado a vocês pela audiência.